Música Faz o seguinte então, se você joga bem, se você está falando que eu sou ruim, vamos jogar contra Arma o seu time aí, porque eu vi que você é de Londrina aí, sei lá Arma o seu time aí, arma o seu time e bora, vamos jogar, vem aqui em casa, vamos ver se você joga alguma coisa ou não Ah mano, eu estou achando uma coisa inédita né, inédita, nunca visto isso em nenhum outro canal É o seguinte, estou aqui hoje para fazer um vídeo onde eu tenho certeza que cada um de vocês vai deixar muito like Vai comentar bastante e vai querer mais vídeos assim, porque hoje temos aqui a fuga das galinhas Eu desafiei mano, na moral, vocês sabem que o último vídeo né, eu perdi dinheiro na nossa arena Vocês vão ver a improvisada que a gente deu aqui para poder gravar esse vídeo agora à noite Vocês vão curtir pra caramba, esse conteúdo está muito top, então deixa muito like e se inscreve no canal Se esse vídeo aqui bater 30 mil likes e vocês pedirem muito nos comentários Eu com o meu time, tá, eu com o meu time vou desafiar outros youtubers famosos Pode vir com 5 aqui jogar dentro da minha arena Outros tiktokers, esses tiktokers que são uns... Nenhum joga bola, nenhum, é tudo ruim Eu desafio todos eles, quero ver quem que vai ganhar de nós, tá bom? Só que hoje eu desafiei o que? Um hater, um hater que comentou um monte de merda Eu descobri que ele é aqui de Londrina e eu falei mano, então chama teu time E por incrível que pareça, o moleque ainda conhece o Cauã Quem conhece aí o Cauã? O Cauã é irmão da minha namorada Então, vocês vão curtir pra caramba, espero que a gente ganhe Você tá entendendo o que é pra gente ganhar, que é quanto um hater que só fala merda de mim? Eu sou contratação, depois que eu deitei nele no outro joguinho me contratou né É, contratei, então hoje é pra jogar bem igual você jogou aquele jogo que eu preciso ganhar Você, foi a pior contratação que eu já fiz na minha vida Mas eu vou bater Eu vim pra bater muito, não é hater? É, eu tô falando sério, é pra bater muito É óbvio, olha o tamanho daquele estado Já fica esperto que vai ter bicho Vai ter bicho pra gente se a gente ganhar Vai ter bicho Hoje o bicho é só pro meu time Se o meu time ganhar, eu dou dinheiro pra eles porque eu quero ganhar Porque é quanto a hater, cara, que fala um monte de merda nossa Você, me bateu aquele jogo Se você não bater agora, não quero falar mal de mim Vamos, cara Libertadores, porra, vamos Ele nem queria jogar É, você vai jogar no gol primeiro? Vou E vai catar tudo? Tudo, mais um pouco Nossa, se você tomar gol, velho, naquele lá, você pegava tudo, velho Então vamos lá, vou se trocar E mano, sem brincadeira nenhuma, deixa muito like Se inscreve no canal Eu sei que você não tá inscrito no canal, hein Se inscreve, mano, por favor Tá saindo vídeo todos os dias, um vídeo mais legal do que o outro Eu preciso da sua inscrição Sem você, mano, eu não vou conseguir E eu sei que tem muita gente que acompanha os vídeos e não é inscrito Então por favor, se inscreve Vamos lá, mano, jogar com o time de reta Eu tô realizando o meu sonho Eu vou deitar nesse moleque Caneta, chapéu, porra, biscar Vou fazer tudo Fechou? Vamos comigo, deixa o like pra cima deles Quer retear? Vamos ver se você vai conseguir retear Olha o que naifei no campo pra poder jogar esse jogo Dá uma ligada na improvisação Pronto, é isso aí Vocês viram aí, né? Vocês viram aí que a gente improvisou com o carro, com tudo que deu pra fazer, mano Então eu quero pedir muito like pra vocês Os refletor estão chegando Porque aqui tá virando Santiago Bernabeu Ó, o Iago jogou a última vez O gramado já melhorou ou não? Melhorou muito Ó, a gente passou Tirou todos os buracos Já tiramos os buracos Colocamos uma terra nova Vai colocar outro produto Grama nova Vai pintar E vai botar os refletor Só que os refletor quase nós Nunca vai usar Porque vai jogar de dia Só que, mano, tá ficando filé E outro vídeo ficou raiz, mano Ficou pica pra caramba Ficou igual aqueles racha Tá? E agora, vamos lá Ceninha do nosso time Então, com vocês Eu apresento A seleção brasileira Do Juninho Fala o que você fala lá O Juninho é um perno Ele acha que joga Ele acha que é jogador Só porque tem seguidor É uma merda o Juninho Juninho não joga nada Não, durante o jogo A gente vai ver A gente vai ver O perno do Juninho jogar E acha que joga Onde passa e mandado embora Então, galera Vai começar Vocês viram aí O que acontece É o Kauan Pra quem não lembra É o... O que você é meu? Eu adoro Ele é a irmã da minha namorada Quem é esse trouxa aí Que ficou falando merda Toda vez que a gente vai jogar bola Jogar FIFA Ele fala Ah, seu cunhado Juninho Porque ele é um perno Meu pai jogava com ele Dava no meio Ele falou que eu joguei Que eu tô jogando profissional Porque eu pago Porque eu sou youtuber Ele falou que você Só porque você tem seguidor Aí vocês fazem Aqui, ó E você não fala nada? Ele falou que E ele joga bem? Ele joga É? Há tempo que eu não jogo com ele Mas ele era bom Vamos ver, galera Olha lá o moleque lá Mas, ó Sem briga, né? Vamos jogar Futebol Vamos resolver isso Futebol na bola Futebol na bola Vamos resolver o campo Sem briga E outra Os cara vai ser assim Pediu, parou Porque não tem juiz Pediu, parou Porque os cara Tem que ficar esperto Porque os cara tá puto com você Joga aqui na direita Pra me marcar Então vem E outra Eu não marco, né? Quero ver se você ganhar Quer apostar alguma coisa? Ou você não confia no teu time? Então quer apostar Quem faz mais gol? Depois O ganhador Fechou, então Ainda tá apostado Comenta o que você acha Olha aquilo ali Olha lá Não tem estilo nenhum Vamos ver Não deve jogar nada Valendo Olha aquilo ali Vai lá E aí Olha aquilo Olha isso T affiliate Olha isso Olha itu Olha isso Olha Powerleo Olha isso Olha a Vamos mandar mais, Lili, mandar mais. Nossa, Iago, você tá grosso já. Boa, Chima. Boa. Vem cá, Chima. Ó, Robo, Robo. Entra um. Aí ó, ia falar de mim, que é torto da porra, errou uns trinta chutes já. Eu já chutei no gol. Eu também. Eu já chutei no gol. Você não, vocês estão pra fora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai. Boa, boa, boa. Vai, vai. Vamos lá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. É um abraço aqui, cara. Que ponto é gol, Juninho, que ponto é gol. Que ponto é gol, Juninho. Que ponto é gol, Juninho. O cara tomou a caneta, ele tá falando do gol do outro. Golaço. Mas não foi dele. Está sem passada, sem domínio. Na frente do gol, assim, congelado, parece um iceberg. Aprendeu o gol é, finaliza o seu merda, aprendeu o seu bosta. Boa, moleque! Aqui ó, aqui ó, ele escolheu o bravacinho aqui ó. Baixa. Vizinho, vai e joga assim ó. Mas vai levar ele, vai levar ele. Inês, 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 Em, no índio eu. Em, no índio, ele, em, no índio, en mais que, no índio eu. Em, no índio, ele, o índio eu. Ele, em, no índio, ele. O índio batalha. Ehhhh. Ow. Em, no índio batalha. Entendido? É. Japa... 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 Pega! Ô... Mofre... Que pariu já! Toma! Toma! Perdeu o caralho! Caralho! Se f*** moleque! Respeita a porra! Que é vos canal! Oi? Oi! Meu! Quer apresentar? Nem que não soube chutar! Nem sabe chutar! Vai! Vai de novo! Vai de novo! Ooooooooooo! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem! Que bom! Vem, vem! Vem, vem! Que to bloqueado! Vai! Ficurado com tristeza! Vai! Olha eu chorando e dando porrada na mesa! AAAA! Vem, vem! Vem! Boa! Quebra! Mano, o moleque não consegue jogar aí, tá vendo? Vocês ficam falando, esses haters eu desafio todos. Fingiu que ia cobrar o lateral, Marcos. Fingiu que ia cobrar o lateral, Marcos. Caralho! Parou! Não, mas não foi não. Foi muito longe dele. Foi ele que empurrou. E daí? Vai pro outro lado lá. Vai! Vem, vem, vem! Boa! Ah, ele já tava saindo. Chega! Boa! Chega! Ih, não tem nem domínio, velho. Que merda! Boa! Vamos, vamos, vamos! Que pariu! Boa! Que merda! Que merda! Sou Romário! Sou Romário! Comemória ali, Alemão. Faz alguma coisa, o que você quer fazer? Mandar um recado? Tá bom! 4x2, fora o bairro. Ei, você, tem um time? Quero ver. Vai na frente, vai na frente, vai na frente! Vai na frente, ele passa! Cá, só um efeito. Lá, fora! Cô! Segura! Oh! Ai, caralho! Ai, cara! O que você está esperando para o segundo tempo? O Nexinho jogou bem, mas o time deles quer mais, eles estão com mais vontade. A gente tem que voltar para o segundo tempo com mais pegadas, senão os caras vão buscar. É jogo em campo pequeno, 20 minutos é muito tempo, mas é isso aí brigadão, tem que ir lá no vestiário, valeu. É o seguinte família, dá para ganhar, a gente está perdendo muito o último passo, a finalização, estamos pecando demais. E errei com bobo aqui, os dois gols foram de erro individual, assumo meu erro também, mas agora vai ficar pior que a gente vai jogar do lado da luz. Mas é isso, entrar correndo, entrar com raça, bater, é isso. O que você achou? Mano, o time dos caras não é tudo isso não, mas a gente está no prejuízo e a gente tem que correr atrás, tem que falar a verdade. Mas... O Juninho só ficou desse lado aqui, acho que ele está com medo de jogar, não estou entendendo ele. Os gols que ele fez foram só na sobra, pode ver aí, vocês estão vendo. Mas assim, uma pergunta quanto está o jogo. Ah mano, no começo a gente... Eu sou jornalista, não fica bravo. 4x2, 4x2, só que no começo a gente estava ganhando... Não acabou, não acabou, não acabou. Espera aí, uma pergunta para você, alguém te perguntou alguma coisa? Valeu, 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 valeu. Eu tive uma família. Partiu o segundo tempo, pé no chão né, estamos jogando bem, mas pés no chão. Ali no momento do jogo a gente fala um monte de merda e tudo mais, mas é de jogo, não adianta levar para o coração. Não adianta falar que é desumildade, nada, não tem que levar para o coração. Partiu o segundo tempo, os últimos uns. Tem qualidade? Dá para ver que tem um pouquinho de qualidade, mas não pode falar nada né, velho. Chegou nem perto, fiz dois, dei caneta nele, dei chapéu já lá. Vai! Quero viagem! Bola! 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 Boa! Fora, gente! É agora! Que isso? Que isso? Vai! Retala! Retala! Gol! 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 Do talento! Do talento! Do talento é pica, porra! Vamo, time! Boa, Gil! Vamos! Uh! Esse lance é quando eu não importo o gol, entendeu? Aqui, ó, recebeu o caralho, o negócio é isso. GOOOOOOOL! Ai! Quanto? Opa! Opa! Boa, boa! Eu vou, eu vou! Oh, oh, para cá! Vai! Vai! E aí, Gino! AAAAAAAA! Vai! Boa! Vai! Vai! Agora eu vou! Vai! 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 Aquela agora. Querei meu sapo. Vai, vai, vai. Porra já! Torre, Jimmy! O time deles quer muito mais! Vai tocar, vai tocar! Vai, vai, vai do caralho! Quanto? Quanto da hora! Essa foi do hater, hein? Quanto? Hater, olê, 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 olê! Vejo! Olê, 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 olê! Três minutos! Veja! Isso! Nosso time, velho, tá fazendo deles igual crianças. Você só põe assim o pirulito na frente dele. Nem existe esse ditado. Nossa, só isso! Passar já, passei! Vamos já! Vem! Vem já! Vem! 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 Acabou! Valeu, rapaziada! Muito obrigado pelo seu comparecer! Valeu, parceiro! Valeu, parceiro! Valeu, parceiro! Valeu, parceiro! Valeu, parceiro! Eu deixei! Valeu, valeu, valeu! Não! E pra ele? Ele não! Pra quê? Pra ele? Ele amassou o carro, ó! Eu ia dividir do meu time! Não, não! Não, isso aí! Mais que isso não dá! Martelinho! Tá louco! Martelinho é oitentão! Oitentão você manda! Vou fazer o Pix pro Chima! Tá gravando aí? Vou fazer! Já era pro meu time! Ficou sem Pix hoje! Feito! Vai! Realizado! Meu Pix pro Chima já! Tá realizado, ó! Se der menos, você manda pros caras se você quiser ou não! Mas ele mereceu! Ele jogou mal? Jogou, né? Para! Não, você deixou um monte de bola! Para! Ele jogou bem hoje? Não, mano! Hoje você foi mal! Foi mal! Tomou gol que não existe! Foi mal! Tem defesa! Tem esse lado aqui, o chute que vem daqui tava com a luz do Carreira no meu olho! Não dá pra ver nada! Lá eu peguei tudo! Peguei tudo! Então é isso! Muito like! Se inscreve no canal! E não esquece de comentar quem que vocês querem que a gente desafie! Entendeu? De influenciador, blá 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 blá! Vamo junto!